Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Belas no Trânsito E olha, falar com vocês Um dos vídeos mais pedidos é vídeo sobre noção de espaço As pessoas tem muita dúvida sobre noção de espaço ainda E tem toda razão, porque tem vários tipos de noção de espaço Tem noção de espaço com o carro parado Tem noção de espaço com o carro estacionando Saindo da garagem, entrando na garagem Tem noção de espaço para manter o carro alinhado na pista Tem noção de espaço para poder fazer uma conversão, curva Enfim, tem várias questões de noção de espaço Agora, existe um momento que você consegue aprender com o carro parado E existe um momento que você consegue aprender com o carro dirigindo Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje, nesse vídeo Como aprender noção de espaço com o carro dirigindo, tá bom? Bora lá aprender? Então ó, eu já escolhi para vocês um trajeto onde a gente pode trabalhar bastante noção de espaço Porque é um trajeto onde ficam muitos carros estacionados A rua já é um pouco mais estreita Tem muito movimento de pedestre E se a gente quer aprender com o carro dirigindo Então é importante que a gente passe por essas situações Exatamente para poder ver na prática como fazer, né? Como que funciona Então, a primeira coisa que você deve entender é o seguinte Noção de espaço dirigindo Você só aprende se você entender o campo de visão do motorista Por quê? Quando o carro está parado, gente A gente consegue parar e pensar Poxa, será que vai passar? Será que tem espaço? O nosso olho, né? A nossa visão, ela consegue ter um tempo para poder raciocinar Se vai dar espaço ou se não vai dar Agora, quando o carro está em movimento A gente não tem esse tempo Não dá para você ficar pensando muito Ai, o que eu estou vendo? Será que eu estou vendo a imagem certa? Será que eu estou vendo a imagem errada? Não tem como você ver isso Então, o que você tem que aprender e entender? Que existe um campo de visão aqui dentro do carro Que é o espaço do motorista É a visão de espaço do motorista E nenhum objeto, ele pode entrar nesse campo de visão É como se você, por exemplo Se o que estivesse aqui na sua frente O que estivesse dentro desse campo de visão Você fosse bater Ou você fosse atropelar Ou você fosse passar por cima Então, o que você faz com os obstáculos que você tem do lado? Você mantém todos esses obstáculos fora do seu campo de visão Mantém todos eles fora do seu campo de visão E para você entender qual é o seu campo de visão Eu estou fazendo aqui a todo momento o sinal Mais ou menos para vocês entenderem Exatamente qual é o lado que eu estou olhando Para que direção que eu estou olhando O lado de lá não vai fazer muita diferença para mim Porque é o lado do carona Então, eu entendo que a partir desse ponto de visão aqui Que é a metade do painel Daqui para cá Nada pode entrar dentro desse campo de visão E desse campo de visão aqui Vou passar o quebra-mola aqui Desse campo de visão aqui Nada pode entrar para esse espaço Então, isso é a noção de espaço dirigindo Então, eu vou manter tudo para fora desse campo Se você tem essa dificuldade em entender Delimita primeiro Coloca uma fitinha ali embaixo Pode ser aqui embaixo Só para você ter uma noção de que lado que você vai olhar Então, a gente vai fazer aqui esse trajeto Todo momento vocês vão observar aqui Para mim poder andar Eu não posso andar muito afastada do meio fio Mas também não posso andar muito próxima do meio fio Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho tudo afastado aqui do meu campo de visão Eles não podem aparecer daqui para cá Então, eu sempre mantenho Eu olho para lá, para o meio fio Eu vejo ele aparecendo nessa direção Vou colocar aqui para vocês Para tentar identificar perfeitamente Meu campo de visão é daqui para cá Então, todos os obstáculos eu mantenho separado Quanto mais afastado eu tiver desse campo de visão aqui Dessa delimitação aqui Quanto mais afastado, mais longe eu estou do meio fio Quanto mais próximo Dessa marca aqui Mais próximo eu estou do meio fio Então, vai depender do que eu quero fazer aqui na frente Eu tenho espaço na rua para andar afastado? Tipo agora, eu estou andando bem afastada do meio fio Bem, mas bem Quase no meio da rua Então, eu tenho espaço? Tem Mas se eu não tenho espaço, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar o máximo que eu puder Deixando sempre essa marcação aqui Sempre essa marcação aqui Não deixando que o meio fio Ou que a moto Entre nesse campo de visão E assim, dessa forma Eu consigo aprender noção de espaço Dirigindo com o carro em movimento Que é bem diferente Quando você está saindo Por exemplo, de uma vaga de estacionamento Você está ali, para Olha Aí puxa um pouquinho para frente Olha para o carro do lado Vê se você chegou na lanterna do carro do lado Consegue virar o volante com o carro parado É muito diferente você virar o volante Com o carro em movimento e com o carro parado Tudo muda Olha como é que a rua é bem estreita Está vendo? O meu campo de visão E aqui, também O carro está vindo Aí ele parou Eu também parei Está vendo? Ele não dava para passar O outro carro estava do lado Também estava ocupando Então, a gente precisava decidir Quem é que vai esperar? Como eu não vi que ele esperou Eu também esperei E ele deixou eu passar Olha aqui na esquerda Para vocês entenderem Eu não deixo que nada entre Dentro desse campo de visão Dessa forma Eu sei que não vou esbarrar Nesse carro que está do lado Aqui é a mesma coisa Eu não deixo que nada se aproxime daqui Dessa direção Então, eu olho daqui Eu mantenho todos os obstáculos aqui Afastado desse ponto Se eu ver aparecendo aqui Eu sei que eu estou muito próximo Provavelmente eu posso até Encostar no meio fio Ou algo que esteja parado Vamos fazer aqui Mais uma rua Só para vocês terem essa noção Perfeitamente como é que funciona Ah, uma outra dica também Muito legal Que eu sempre falo Da questão de você andar em fila Então, olha como é que o seu campo de visão É exatamente atrás Tá vendo? Aí o carro se mexeu Lógico, né? Se afastou aqui da ciclista Que está aqui Mas você consegue também Identificar esse campo de visão Quando você está atrás do carro Assim, ó Vamos lá Vamos fazer a rotatória aqui Dá uma setinha aqui para a esquerda Rotatória de segunda, tá, gente? Esperar a moça passar ali Mesmo que a pessoa Seja a pessoa que tenha que parar Para atravessar a rua Você usa a direção defensiva, tá? Não confia 100% não Vamos ver aqui, ó Aqui é uma rua muito estreita E sempre tem carro estacionado Então a gente anda sempre no limite Da noção de espaço, ó Ó, é sempre Você e o carro E só dá o espaço de você passar Olha o que eu falei Em relação ao campo de visão Quando você olha assim, ó É o seu campo de visão Tudo que entra dentro do seu campo de visão Quer dizer que você vai encostar na lateral Ou na direita Ou na esquerda, tá? Ele tem que ficar aqui, ó Dentro desse campo de visão Que é mais ou menos a metade aqui do painel E essa posição E essa posição aqui Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem E essa posição aqui, ó Tá? Campo de visão Esperar aqui para ver o que ele vai fazer Eu acho que eu até consigo desviar aqui Deixa eu ver Não, é melhor esperar Beleza Melhor esperar Muito ciclista Muito pedestre Então você tem que sempre pensar Será que vale a pena fazer essa manobra? Aí, ó Vamos usar aqui esses carros estacionados Então eu não posso ficar ocupando muito lá O outro lado, né? Que eu estou na contramão Então eu tenho que andar sempre aqui, ó No limite da minha visão Então eu não deixo que esses obstáculos Eles venham para cá Agora, ó Vamos passar os dois, ó Meu campo de visão, ó Ó, meu campo de visão, ó Lá vem o outro carro, ó Meu campo de visão Então, se ele está dentro Se eu vejo ele aqui nessa direção Ele está dentro Não vai dar nós dois Aí eu vou parar Deixa ele passar E depois a gente vai Vamos fazer esse outro teste aqui, ó Até o final da rua Com certeza vai ter Muita coisa Muito obstáculo Muito pedestre Muito ciclista, ó Vou andar sempre no limite aqui, ó Sempre no limite, ó Agora vem nós dois, ó Nós dois e a bicicleta Minha marcha já está Eu estou de segunda Mas eu posso voltar até a primeira, tá? Ó, ela esperou Tá vendo? Por quê? Porque era arriscado Mesmo Eu, na minha visão aqui Dava para passar nós duas Mas ela Não quis Então está certo Ó, mesma coisa aqui, ó Campo de visão, ó Olha como é que dá para passar, ó Tá vendo? Porque tudo está aqui, ó Tudo está aqui Dentro desse Desse espaço Entendeu? Tudo está aqui, ó Preenchido dentro desse espaço Então, se você Viu o seu obstáculo aqui dentro Cuidado Para, deixa ele passar E depois você vai Se ele está Aparecendo aqui do lado de fora Então, dá para vocês passarem Mantenha sempre aqui, ó Na direção Dali para lá, ó Não deixe que as coisas Invadam esse espaço De visão Que você tem que ter Aqui na frente Exatamente para você Para você não esbarrar A lateral do carro Sempre tem que ter muito cuidado Na hora dessas travessias Que pode aparecer moto Carro Enfim Tá, gente? Sempre tem que ter muito cuidado Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês tenham entendido Mais ainda Sobre Noção de espaço Noção de espaço Com o carro dirigindo E principalmente Sobre o campo de visão Do motorista É importantíssimo Que você aprenda Sobre o campo de visão Do motorista Que isso com certeza Vai fazer você dirigir Com mais segurança Tá bom? Deixa aí suas dúvidas Nos comentários Beijo da Isa Hein?